Parceiro Olá, Friburgo, mais uma quarta-feira, mais um programa Bate-Papo inédito com vocês. Presidente da República escolhido, todo mundo esperando o 1º de janeiro para ver o que vai acontecer. Mas, enfim, a vida continua, as eleições acabaram, as discussões também terminaram. O que importa é que as amizades têm que ficar, porque o povo do Facebook quase se matou por causa da eleição, mas agora a política tem que ficar de lado. Vida nova, as amizades seguem e tudo continua. Para a gente falar do programa de hoje, eu vou ler um trechinho aqui de uma nota para depois a gente se ligar no programa de hoje. Vamos lá. Em 1820, instalou-se na Serra do Morro Queimado, no atual estado do Rio de Janeiro, uma colônia de 1.400 suíços, vindo para o Brasil por iniciativa de Dom João VI, a fim de desenvolver os sertões próximos à corte. Muitos imigrantes, com o correr dos tempos, desistiram de empresas e espalharam-se por lugares circos vizinhos, obrigando o governo imperial a trazer da Alemanha outra leva de colonos. Situada em local de clima alpino, de ar puro e sem sofrer, como então se dizia, influência maligna dos ares do meio-dia, a antiga e pequena vila de Nova Friburgo transformou-se em uma das mais aprazíveis e procuradas cidades da região serrana fluminense. E esse trecho, para a gente falar sobre o projeto de lei número 3.187 de 2014, que está tramitando na ALERJ, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, de autoria do deputado estadual Marcelo Freixo, claro, com uma intervenção local, a gente sabe disso, se não estaria lá por acaso, se a gente não tivesse a galera aqui putucando, né? E é um projeto que está querendo declarar o município de Nova Friburgo como cidade real no Estado do Rio de Janeiro. Para falar sobre isso, a gente está recebendo hoje duas feras, né? Tanto na legislatura e também gente da história, vocês vão até um programa hoje muito diferente, eu estou muito feliz de recebê-lo aqui. E estamos recebendo o Pierre, claro que foi o professor Pierre, foi o Alicerce da lei aí, através do deputado Marcelo Freixo, isso foi para lá encaminhado pelo professor Pierre. E o professor, muita gente aí agora vai ficar feliz em casa, né? Vai, tenho certeza que só quando eu anunciar o nome, vocês já vão ficar até o final do programa, vão pedir bicho. Estamos recebendo aqui o professor João Raimundo, figura ilustre de Friburgo, historiador, professor de história, colégio Anchieta, está em festa, tenho certeza, alunos, né? Vendo o professor João aqui no programa. Obrigado pela presença, professor. E vamos falar um pouquinho sobre essa lei aí, né, Pierre? Como é que surgiu essa ideia de transformar, levar o Marcelo Freixo a uma lei que transforma Friburgo em cidade real? Bom, Pinguim, primeiro, prazer estar aqui no Bate-Papo, junto contigo, junto com o João, que é um telespectador realmente ativo e crítico do Bate-Papo. Agora, como é que nasceu essa situação? Primeiramente, Nova Friburgo e a região precisam despertar o seu processo histórico de identidade. Na verdade, não é um projeto para reacender mitos do passado, que são mitos malfadados, mas, na verdade, para reacender a questão multiétnica da formação do povo de Nova Friburgo e da sua identidade. Nova Friburgo teve um século XIX, e o João sabe muito bem disso, riquíssimo, com uma potencialidade enorme em vários setores, o início do século XX também na mesma toada, e nós, para ter um processo de renascimento, precisamos voltar à nossa história. Há um filme espetacular chamado Amistade. É um filme que fala sobre negros, sobre a questão do sofrimento mesmo dos negros no mar. E, nesse filme, é uma frase fantástica. Somos quem fomos. Então, traz uma noção de uma identidade pela sua ascendência, ou seja, por quem deixou o legado da vida para você. Então, o que aconteceu? Com todo o estudo que eu tenho feito sobre o processo histórico da cidade, principalmente a questão machadiana, a questão literária, e também por estar presidindo uma comissão que lida com turismo, assuntos exteriores, cidades irmanadas, países colonizadores de história e patrimônio, eu tinha que mergulhar nisso. E daí veio uma proposta de que? Encaminhar a alerje o programa Cidade Real. Esse projeto Cidade Real, que Nova Friburgo foi a única cidade criada por decreto real, das 5.570. Nós tivemos outras cidades criadas por Dom João VI, mas ainda enquanto era regente, era príncipe regente, mas não enquanto rei. Então, na condição de rei, ele cria Nova Friburgo. E aí, qual é a ideia? A gente ir lá nessa origem e observar que Nova Friburgo tem todo um legado muito rico, que não está concentrado nos suíços apenas, mas que tem toda uma riqueza de formação multiétnica, adivina dos outros povos que vieram para cá. Então, eu conversei com o deputado Marcelo Freixo, falei com ele e falou, Pierre, eu sou historiador também, será um prazer apresentar esse projeto, até pela minha relação também com Nova Friburgo. E daí nasceu a proposta, ele protocolou, e o projeto agora tramitando na Alerje. E a ideia é o quê? Tentar criar um circuito serrano entre Petrópolis, que é a cidade imperial, Teresópolis, que é a cidade que ganhou o nome por causa da Imperatriz Tereza Cristina, e Nova Friburgo, a cidade real. Petrópolis é uma cidade indutora de turismo. E Nova Friburgo pode entrar numa toada também de indução de turismo. E, a partir daí, trazer investimento para a cidade. Porque hoje as pessoas vão dizer assim, mas o que o Friburgo tem de real? É exatamente uma provocação, no bom sentido da palavra, para que Nova Friburgo possa se organizar e possa renascer a partir da sua riqueza histórica. Então, na verdade, é um ponto para que outros possam daí desabrochar. Com certeza. Professor, Friburgo seria o centro da realeza universal, vamos dizer assim, porque não só de Suíços viveu a nossa história, né? Boa noite. Boa noite. Mas nunca seria isso, e graças a Deus não seria isso. Eu divirjo fraternalmente do meu amigo Pierre. Pierre foi meu aluno, mas depois nós somos companheiros do Sindicato de Professores, companheiros na Faculdade Santa Doroteia, de modo que a minha divergência com o Pierre é uma divergência absolutamente fraternal. Mas eu não vejo a criação de um decreto, de uma lei, criando a cidade real, por ter sido uma cidade criada por D. João, por uma série de razões. Vou tentar enumerar algumas. Em primeiro lugar, foi sim uma vila criada, a vila de São João Batista de Nova Friburgo, foi criada com uma assinatura de D. João, que na época ainda vivia no Brasil, representando aí a dinastia de Bragança, que havia migrado para o Brasil por ocasião da invasão a Portugal, a invasão francesa a Portugal. Muito bem. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, tratava-se de uma monarquia, de uma monarquia absoluta, absolutamente decadente naquele momento. Não é à toa, inclusive, que um ano depois, em função de uma revolução ocorrida em Portugal, toda essa família de Bragança, aliás, a principal parte da família de Bragança, é obrigada a voltar a Portugal, porque lá tinha acontecido uma revolução de cunho liberal, o que já demonstra que monarquia era essa naquele momento. Aliás, a própria figura de D. João, não sei se a gente teria muitos elementos de engrandecimento, diferentemente da questão da cidade imperial de Petrópolis. Segundo lugar, eu creio que seria interessante, na questão do turismo em Friburgo, largar um pouco, e aí eu concordo com você, aquela história do mito da Suíça brasileira, a gente já, hoje, já não trabalha tanto essa questão, eu concordo contigo, lembrando, eu não estou aqui minimizando a presença suíça em Friburgo, claro que os suíços vieram, eu seria um louco se não admitisse isso, os suíços vieram, ocuparam aqui uma parte do território friburguês, mas um território que já era ocupado, por elementos luso-brasileiros, que aqui já existiam na antiga fazenda do Morro Queimado, a presença de negros africanos, que vão ter um papel importantíssimo na formação cultural da cidade, a presença, um pouco mais tarde, de alemães, os alemães chegam aqui, a primeira leva de alemães, em 1824, a uma segunda, no início do século XX, importantíssima, a presença de italianos, de austríacos, como o próprio Pierre defende, húngaros, então Friburgo, eu comentava agora há pouco, que Friburgo foi sempre uma localidade de passagem, Friburgo era o último ponto no alto da serra de descida de produtos que vinham da região de Cantagalo, café sobretudo, e Friburgo funciona durante muito tempo como esse último ponto antes da descida da serra, então é uma cidade de muitos tropeiros que por aqui passavam, e mais tarde isso vai crescer, essa função de intermediação de Nova Friburgo, com a chegada, no final do século, a chegada da ferrovia, e por isso mesmo Friburgo vai ser uma cidade, uma localidade de convergência, de diversas etnias, diversas culturas, e vai ter que aprender a conviver democraticamente com toda essa multiplicidade de culturas, de etnias que por aqui chegam, não só estrangeiras, nacionais também, eu sou mineiro, eu vim de Minas para cá, e outros, como eu comentava também agora anteriormente, por exemplo, a população de Friburgo é capaz de identificar no centro da cidade uma rua chamada Galeano das Neves, Galeano das Neves foi um político, um presidente da Câmara de Vereadores, numa época em que ainda não havia prefeitura, ele foi presidente da Câmara aqui, e o curioso é que esse Neves, o sobrenome dele, é oriundo dos mesmos Neves provenientes de São João del Rei. A família Neves, que deu origem a Tancredo, a Aécio Neves, etc., vai ter um ramo que vai habitar Friburgo, quer dizer, corroborando com essa visão que eu tento passar, de que Friburgo, embora tenha suíços, não é uma cidade suíça, embora tenha Alemanha, Alemães não é uma cidade só alemã, enfim, é uma cidade, o barato de Friburgo, é exatamente essa convivência pacífica e democrática que Friburgo foi obrigado a ter a partir da sua história. Então a minha defesa é essa. Mas é interessante, só para a gente terminar esse bloco, que já está acabando, eu acho que muito desse processo também do projeto do Marcelo Freixo também, das intenções do Pierre, é que é muito interessante. A história, por exemplo, do Neves, que se fala aqui, da família Aécio Neves, e com certeza, Friburgo não mostra a sua história, Friburgo não fez o seu dever de casa, de colocar a sua história toda nos devidos lugares, nos devidos papéis, que é uma coisa que eu muito rebato hoje, terminar, porque Friburgo hoje não tem um ponto de visitação. Muitos falam, tem que trazer o turista para o Friburgo, ele vai ver o quê? Acho que o primeiro lugar onde a sua história não está preservada, e não se tem um lugar, é diferente de Petrópolis. Petrópolis, a história de Petrópolis está preservada. Friburgo, a história de Friburgo não está preservada. A nossa história não está nem catalogada, quanto mais preservada. Então, a partir desse momento, o próprio Aécio Neves, dito aqui pelo próprio professor, com origens de Friburgo, acredito eu que nem saiba disso. Então, eles nem sabem que Friburgo está no mapa, apesar de estar no cenário político nacional. Então, esse projeto, acho que é muito bem-vindo, nesse ponto de Friburgo se mostrar historicamente. Eu existo. Porque tem um dado interessante, eu também vou na mesma linha do João. A gente está acabando aqui o tempo. Só vou te perguntar. Rapidamente, na mesma linha do João. Porque, na verdade, reflitamos. O Friburgo só nasceu por causa desse decreto. Senão, a gente seria parte de alguma coisa. Então, isso é muito interessante. A vinda dos suíços tem esse papel, como se fosse um catalisador. E aí, eu vou na mesma linha. É um catalisador, mas só que não são só eles. Eu vou na mesma linha do João, por causa da importância dos negros no progresso, na construção de Friburgo, por causa da importância dos lusos aqui e de todos os povos que para cá depois vieram e formaram. O projeto, na verdade, concorre para isso, para essa questão multiétnica de formação de Nova Friburgo e da nossa identidade. Com certeza. O programa hoje está interessante. Já viu que tem muito assunto aí. Tem três blocos de programa. Já vi que vai ser pequeno. Isso tinha que ser uma trilogia. Rapidinho, a gente está de volta com mais um bloco do Programa Barco de Fábio. Boa, ele vê primeiro. Tem sempre uma palavra para nos ajudar. Estação do Chope. A mais nova choperia de Nova Friburgo. Ambiente climatizado, com moderno telão para transmissão de jogos, lutas e shows. Deliciosos petiscos. Chope de Vassa. Cervejas variadas, inclusive as artesanais. Música ao vivo todos os finais de semana. Consulte a programação no Facebook. Localizado no melhor ponto da cidade. Rua Monte Líbano 34. Estação do Chope. Música Há 47 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário. Música Para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. Música Predial Primos. A administração de imóveis, condomínios e bens. Música Boa, ele vê primeiro. Tem sempre uma palavra para nos ajudar. Estamos de volta a mais um bloco do Programa Barco de Papo. Claro, vestindo, como toda quarta-feira, de samba. Marca do sambista. Está aqui, ó. Marca de samba. Abraço aí, Guleal. Felizmente não levou o samba na Mangueira. Cortaram o seu tricampeonato lá, mas faz parte do jogo. Ele foi lá em São Paulo e ganhou dos caras em São Paulo. Aí vieram aqui na Mangueira e ganharam dele. Não tem jeito. O pessoal que tirou o título dentro de casa em São Paulo foi o pessoal que tirou o título dele aqui na estação primeira de Mangueira. Mas faz parte. Parabéns ao Igor. Ampliando a de samba. www.desamba.com.br Quer comprar as nossas camisas que a gente usa aqui? É só entrar no site e nas lojas no Shopping do Rio. Vou colocar umas fotos aqui. Depois, no final, vou pedir ao professor João que faça alguns comentários. Mas vamos colocar aí. Essa aí é a foto do Dom João VI em visita a Friburgo. Mais ou menos. Não é essa aí, não, não. Não é essa. Desculpe, desculpe. É a montagem. É a montagem. Dom João VI visitando a Friburgo. Não é isso? É pura montagem. É, montagem. É por isso que eu estava falando. A foto, mas é uma montagem porque o meu raciocínio é o seguinte. Ele parece esse deputado que vem aqui na época da eleição. Ele fez decreto, mas também não passava por aqui. Mais ou menos aquele que vem aqui pedir voto na época da eleição, mas não sabe nem onde fica. Nem teve tempo também, né? A segunda foto está aí. É a foto do decreto real. Está aí. Fui servido aí. Está de longe pra caramba. Não consigo ver. Trouxe em meu óculos. Está aí, você em casa está conseguindo ler o decreto da Fundação de Friburgo. Aí nós temos dois mapas de Nova Friburgo de 1820, né? Que daí foi feita... Esse mapa, inclusive, se não me engano, eu tenho ele aqui, ele é da seção de iconografia, né? Lá da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Esse é o acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, esse mapa de Friburgo. São dois mapas também. Esse mapa foi usado, né? Pra poder, em 1816, a pedido da Corte Portuguesa do Brasil. Esse mapa é de 1816, que é um mapa bem antigo. Aí, depois do próximo, uma pintura por Debré, né? De Friburgo aí, uma visão de Debré, que o professor João também vai falar sem terminar as fotos. Nova Friburgo, em 1820, Hotel Engels, que faz parte da história. Em 1920. Em 1920, né? Está aqui. E Tom Pedro e a Princesa Isabel, e Tom Pedro II, em Nova Friburgo. Está aí uma foto histórica também. Vou pedir para o professor João falar principalmente sobre essa montagem da primeira foto, né? Tom João VI, respirando os ars de Friburgo, mesmo que seja de forma, vamos dizer, fantasiosa, vamos dizer assim. É pura fantasia. Pura fantasia, né? Porque reza a lenda que ele veio aqui uma vez só aqui. Não, ele não veio a Friburgo. Nem isso. Não, João, não. Não veio. Fez o decreto. Porque foi muito rápido. Veja, o decreto de criação foi início de 1820. Se eu não me engano, o decreto, não tenho certeza se é de 6 de janeiro de 1820. Mas ele, em 1821, já foi embora para Portugal por conta da Revolução Constitucionalista de Portugal, Revolução Liberal de Portugal. E de modo que ele não teve nem tempo de vir aqui. Quem mais tarde esteve aqui, passando por aqui, uma comitiva indo em direção a Cantagaro, foi Dão Pedro I. E aí conhece. Aí que vem a pintura do Debré. Do Debré. Agora, é bom lembrar também que estes pintores, eles, ao passarem por determinadas regiões, eles faziam um esboço. Quer dizer, efetivamente, essa pintura do Debré vai ser realizada no Rio de Janeiro. Claro que ele passou por aqui, fez um esboço, porque ele não ia trazer aquelas tralhas da pintura passando por aqui no lombo de animal, correto? Então, é meio, é uma imagem muito bonita, mas eu não sei se tem muito compromisso com o real da região naquele momento. É bonita. Eu acho muito bonita. E a Princesa Abel, Dom Pedro II e Friburgo é histórico também. É, aí é bem mais tarde, né? É um outro período, mas é um outro período de história. Uma foto bem histórica. É a segunda metade do século XIX. É a segunda metade do século XIX. Então, vamos voltar à nossa... já passamos a parte aí. Vamos voltar à nossa discussão sobre o projeto, sobre as questões de Friburgo. Como eu falei no bloco anterior, Friburgo não tem a sua história guardada, a visitação e nem acolhida é muito difícil. Esse projeto seria o ponto de partida para que a gente conseguisse fazer com que Friburgo expõe o acervo. Porque a gente sabe que Friburgo tem um acervo fantástico, apesar de ter perdido alguma coisa na tragédia, através do Pró-Memória. Mas o Pró-Memória também é muito recluso. A gente não sabe o que tem ali dentro, qual é a história. no momento está fechado. Eu não sei nem como que gostava. Ele está funcionando numa fundação dentro da prefeitura. a fundação do João VI. São João VI, né? para poder absorver todo esse legado do Pró-Memória. Porque, infelizmente, não foi muito bem cuidado nos últimos anos. Mas agora está sendo feito um preparo para poder ter uma manutenção de todo o acervo. Então, eu estive, inclusive, no local. Porque, como presidente da comissão, eu estava muito preocupado com a situação do Pró-Memória. Eu falei, onde é que a Pró-Memória vai ficar? Então, eles estavam reformando as salas para realmente ambientar essa documentação para não ter qualquer tipo de problema para a posteridade. Eu espero, Pierre, que isso aconteça com segurança. Porque eu sou um usuário do Pró-Memória desde 1985. Aliás, sou grato ao Pró-Memória de Friburgo por ter ali eu ter conseguido escrever duas teses, ajudado a escrever um livro sobre Friburgo. Então, eu tenho uma relação de muito carinho pela instituição Pró-Memória. Agora, ao longo de 1985 para cá, o Pró-Memória migrou para tudo quanto é canto essa cidade. Ele era, inicialmente, lá numa sala lá de trás da prefeitura, do prédio da prefeitura. Aliás, era muito bem dirigido e coordenado pela Tereza Albuquerque. Aliás, um beijão para ela, que é uma figura fantástica nessa preservação documental de Friburgo. Mas depois, o Pró-Memória migrou para aquele prédio, ficava lá no último andar daquele prédio, que foi um tempo, Câmara de Vereadores, ali na praça, ali do lado da drogaria, ponto frio ali, aquele prédio. Depois, ali, voltou para a prefeitura. Da prefeitura, o Pró-Memória foi levado para o prédio ali da Senf, ali na Dante Laginesse, a Energiza. Depois, voltou para a prefeitura, mas não mais no antigo local, num espaço, aliás, muito interessante, ali na frente da prefeitura. Depois, migrou para esse local aí da Oi. Então, no prédio da fundação, inclusive, fica atrás da Casa do Barão. Sim, sim. Vai ficar exatamente ali atrás na Casa do Barão. Agora, é o local dele agora. Então, eu espero que seja o local definitivo, porque amanhã não tenha algum aventureiro chegue e queira lançar mão. Mas não deixa de ser uma questão simbólica de como que a nossa memória e a nossa história está sendo lidada para lá e para cá. Não cria um ponto firme para ela. Mas aqui que eu queria voltar um pouco ao que você tinha dito antes, e a pergunta do Pinguim, que é o seguinte, pode, eu acho que você assinar, criar uma lei que torne Friburgo uma cidade real, pode ser ponto. Mas isso aí, desde que haja uma política municipal no sentido de incentivar esse turismo. Sim. Porque o turismo não vai... Porque, veja bem, as últimas notícias que eu percebi da possibilidade de criação de um museu em Friburgo, o toque ainda era, primeiro, que eu entendi que esse museu está, de certo modo, apontando para as comemorações dos 200 anos de Friburgo e onde vão revisitar, onde se pretende revisitar a vinda do Suíço para Friburgo e a figura de Dom João VI e, no máximo, chegando até o Barão. Ora, um museu que vai contemplar apenas isso, eu acho pobre. extremamente pobre para a riqueza de Friburgo, não tenha dúvida. Você não tem uma contribuição africana, alemã, italiana, etc. É a visão que eu tive, entendeu, Pierre? Você está certo, João. A gente tem que brigar para que isso não ocorra, porque, na verdade, a ideia é para que a gente não caia nisso, porque é uma visão totalmente minimalista se a gente continuar restringindo a história de Nova Friburgo a esse ponto, então, somente. A preocupação do João é extremamente assertiva e a ideia do projeto é o quê? É criar uma visibilidade na região serrana, porque a gente tem a figura de Petrópolis, Petrópolis está estruturada, turisticamente, Petrópolis está bem estruturada. Nossa cidade não tem um turismo bem estruturado. Ficamos, durante anos e anos, um turismo de veraneio e falta-nos hoje um turismo receptivo bem articulado sistêmico e que envolva a questão histórica, envolva a questão natural, envolva o ramo de aventura, todos os ramos do turismo que nós temos. E esse turismo cultural. Então, João, qual é a ideia? A ideia é nós termos um circuito que envolva Friburgo, Petrópolis e Terezópolis. Dentro da linha do governo federal, trabalha essa noção do turismo de regionalização. Então, você consegue atrair recursos para investimento e reavivamento do respectivo turismo. Porque, realmente, não pode a lei tão somente ficar no papel. Nova Friburgo tem que desenvolver, dentro da sua potencialidade histórica, inclusive dos seus próprios prédios, dos monumentos que Nova Friburgo tem e tem belíssimos prédios históricos. Era um antigo fórum mesmo, que eu acho que ali deveria até ser um museu na casa do... Belíssimo. No centro da praça, no antigo fórum. É, mas o museu está programado para ser na Casa Solar da Baronesa, ali na praça e tal. Que é um prédio antiga Câmara, que é um prédio até interessante. Eu não estou discutindo isso. Agora, acho que tentar dizer ah, você vai alavancar o turismo como Petrópolis. Petrópolis tem uma história completamente diferente. Isso é interessante se levantar. Petrópolis é uma cidade criada por D. Pedro II, no início, praticamente, de seu governo, que foi longo. E com que intenção? Foi uma cidade criada para abrigar a família real, no caso, já brasileira, naquele momento, o D. Pedro II, com sua família, e toda a corte existente que habitava o Rio de Janeiro, que sofria com os rigores do verão carioca. Então, na época, ia chegando o início de outubro, a família já fazia cerimônia de beijamão no Rio de Janeiro e picava a mula lá para o Aldacerra. Então, anualmente, essa família real habitava Petrópolis. Estava presente em Petrópolis. Tanto que, na época da proclamação da República, eles tiveram, a proclamação foi feita no Rio, mas eles tiveram que enviar um emissário a Petrópolis para avisar a família real, que ela já não era mais real no Brasil, porque eles já estavam lá. Era novembro, período de calor, etc. No caso aqui de Friburgo, isso nunca aconteceu. Aquela imagem que foi apresentada ali de D. João em Friburgo, aquilo ali é uma criação de uma mente interessante. Mas jamais aconteceu a vida de D. João aqui. eu não sei se nós, por exemplo, Petrópolis, independente das suas origens, Petrópolis tem um museu fantástico. Olha, tem uma estrutura já pronta, Um museu de Petrópolis. Que passou uma dificuldade. Exato. A gente tem a coroa imperial. Agora aqui a gente não vai ter condição de ter as meias furadas de D. João, entendeu? Não tem. Mas na verdade, João, a questão real é pelo decreto, é pela questão da criação. Eu sei, mas eu estou dizendo o seguinte, ela centra ali, porque na verdade, a gente não pode dormir em Bersa Esplêndida e achar, vai criar a cidade real, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em Petrópolis. Não, não, é realidade diversa, é totalmente diverso. Petrópolis tem uma identidade histórica totalmente diferente de Friburgo, de criação, que você colocou com muita propriedade. Agora, na medida em que você reaviva um fato de criação da cidade, você reaviva as outras potencialidades que a cidade tem. É, na verdade, uma provocação. Eu não sei se tem essa ligação direta. É uma provocação, João, na verdade, de uma provocação. É uma busca de uma identidade. É buscar uma identidade e é criar um veio na região serrana. Aí é dentro de uma política do governo federal, dos ministérios. Aí eu tenho que entrar dentro do âmbito político, de recurso e também de investimento para a cidade. Eu estive no Ministério do Turismo. Como é que o Ministério do Turismo se posicionou para mim? Eu estava lá com a secretária, então, de turismo, a Bianca, e também teve comigo outra representação da prefeitura. O que eles disseram? Olha, procurem desenvolver algo que ligue a região, porque a potencialidade regional consegue criar mais facilidades para o envio de recursos para o desenvolvimento regional. E aí eu penso assim, a gente tem uma ligação belíssima pela natureza. Foi feito agora um estudo do Cefete, dos estudantes do Cefete, apontando, o turista apontando, a natureza como grande vigor do turismo em Nova Friburgo. Mas a gente se restringir à natureza, que é por si só muito bela, eu penso que é pouco dentro da riqueza histórica que nós temos. Então, quando eu pego Cidade Real, eu parco pela questão da formação multiétnica de Nova Friburgo. Essa multiétnia parte, inclusive, de outras nações de representação. Nos anos 40, o professor John Henry Frizen veio para cá e fez o Instituto Colegial de Nova Friburgo, onde estudou Casimiro de Abreu. Depois, nos anos 60, veio estudar aqui nada mais, nada menos do que Joaquim Nabuco, pai do abolicionismo, com o barão de Totoferros, um barão bávaro, portanto, alemão, que veio dar sua educação aqui. Foi o alto nível da educação de Joaquim Nabuco, segundo o livro dele, minha formação, no capítulo 25. Então, a gente tem Joaquim Nabuco, irmão dele, mais velho, Cisenando. A gente teve aqui Machado de Assis, com o início, o germinar do realismo brasileiro. Nós tivemos aqui também Vila Lobos, nas suas peças do Teatro Dona Eugênia. Nós tivemos aqui Rui Barbosa no Teatro Colégio Enxeta com Oração dos Moços. Noel Rosa, que inclusive cantou no clube de xadrez. Então, a gente teve aqui Guinardi, na pintura. Então, inclusive, mostrou uma foto do Hotel Engert. O Hotel Engert foi o hotel onde Machado de Assis ficou, com a esposa Carolina, no último livro de Machado de Assis Memorial de Aires, o Machado menciona sete vezes Nova Friburgo como cidade encantadora e deliciosa. E isso é só... A gente tem a primeira igreja não católica, ou seja, a luterana da América Latina. Nós temos o primeiro centro espírita do estado do Rio de Janeiro, terceiro do Brasil. Mas essas locações para encerrar o bloco ali... Quanta coisa que a gente tem. Já levou a placa. Quanta coisa que a gente tem... Fora muito mais, né? Que está aí... Parado. Parado. As coisas estão em pés ainda, estão intactas em alguns lugares, talvez outros destruídos, mas esses que estão intactos, eles têm que ser, no mínimo, preparados para uma visitação. As pessoas têm que vir aqui a Friburgo e falar Friburgo tem uma história. Friburgo é uma cidade importantíssima dentro do contexto brasileiro, da história do Brasil, onde ocorreram esse fato, esse fato, esse fato, e você pode ver o pedaço desse fato, aonde esse fato ocorreu, aonde aconteceu a passagem dessa figura ilustre para o Friburgo, foi aqui. E esses lugares têm que estar enumerados e pronto para receber o turismo a partir do momento que haja um circuito, uma política também preparada para isso. Vamos terminar o bloco e a gente já está voltando porque o programa assim eu gosto. Vou pedir a direção da casa aí fazer um programa de três horas. Estação do Shoppe, a mais nova choperia de Nova Friburgo. Ambiente climatizado com moderno telão para transmissão de jogos, lutas e shows. Deliciosos petiscos, chope de vaça, cervejas variadas, inclusive as artesanais. Música ao vivo todos os finais de semana. Consulte a programação no Facebook. localizado no melhor ponto da cidade, Rua Monte Líbano 34, Estação do Shoppe. Chegou a edição de aniversário da revista mais lida da região. Há dois anos, a Friburgo que traz os mais variados assuntos em histórias encantadoras. Nesta edição, tem Matheus Solano em entrevista exclusiva. Um papo com o guitarrista Paul Gilbert e com os escritores Alexandre de Castro Gomes e Paulo César de Araújo. Atlantique, Brasil e França unidos por projetos de avião movida a energia solar. E ainda, Robin Williams, moda, Guilherme Aranho, Whey Protein e muito mais. Participe da promoção para ganhar o livro O Réu e o Rei. Autografado pelo autor. Friburgo que traz resultado. Música Rapaz, você não sabe, bastidor aqui no intervalo, a coisa fica boa. Pena que a gente não pode falar as coisas que acontecem aqui no ar, mas fica bom, o negócio fica bom. Quando entra essa coisa da história, fica muito bom. Então, a gente está em busca da... Não sei se eu terminei meio correndo o bloco anterior, mas a minha visão é mais ou menos por aí. A gente falta ter um circuito pontual das coisas que aconteceram, fatos históricos, o que ainda é preservado, e a gente tentar puxar isso. Falta uma política de infraestrutura. Benito de Paula é o novo... Vamos esperar Benito de Paula morrer para fazer a casa do Benito de Paula? Exato. O maior ícone da música. Quando o Benito morrer, eu vou falar, pô, o cara tem 30 sucessos, tudo que ele cantava era sucesso. Era nosso. O Benito na campezinha. Era nosso. O Benito na campezinha. Há um tempo atrás, eu fiz com os meus alunos da faculdade um trabalho, eu tenho a impressão até que o alemão, seu assessor, era dessa turma. Se ele não era, a esposa dele era. Mariana. Dessa turma, Mariana. Um trabalho de levantamento das expressões culturais de Friburgo, de figuras. E eles fizeram um pequeno seminário sobre esses personagens. Então a gente descobriu coisas fantásticas, além do já clássico Guignard, o Eduardo Salucci. Por exemplo, o Watson Macedo estudou aqui em Friburgo, morou muito tempo em Friburgo, foi um grande nome da chanchada brasileira, do início do cinema brasileiro. Isso ninguém sabe na cidade, não se levanta. Poetas que viveram aqui, tipo o Sérgio Campos, que tem uma obra fantástica, Lara de Lemos, outra figura, J.G. e isso não é trabalhado em Friburgo. O próprio Drummond, a despeito de ter sido expulso, parece que esconde. Sem dúvida. Esconde. Porque, na verdade, a primeira fase de Drummond é o gauche, é o torto. Onde é que ele teve a maior experiência do torto? Foi em Friburgo. Pois é. Então, se, veja bem, a ideia, a minha posição é essa, a ideia é de se criar a chamada cidade real. Se isso tiver na cabeça para as autoridades locais de alavancar um projeto que contemple todas essas etnias que fizeram nova Friburgo, que vem fazendo nossa Friburgo, beleza, estou junto. Agora, se vier, se tornar uma forma de revisitar um antigo mito da Suíça brasileira, estou fora, porque eu acho, a gente vai repetir nos 200 anos o que foi feito nos 100 anos. Até eu estou fora também, João. Nos 100 anos de Friburgo, quando se comemorou o centenário de Friburgo, o auge desse centenário foi um discurso proferido por Agenor de Ruri, que era um friburguense que morava no Rio de Janeiro há muitos anos, era membro do Instituto Histórico, Geográfico, que ele faz um discurso falando de coisas tipo, por exemplo, Friburgo não houve escravidão, que Friburgo era uma cidade livre, diferentemente do restante do país, entendeu? Em plena escravidão, existência, era uma ilha, claro que era uma ilha de fantasia, então se é para fazer essa revisitação, estou fora, se é para exatamente trazer nessa discussão esses elementos todos que fazem parte de Nova Friburgo, aí estou junto, quer dizer, quem sou eu também, estou fora ou estou junto. Inclusive, João, a justificativa do projeto concorre para esse lado, a justificativa do projeto se pauta exatamente na questão da formação multiétnica de Friburgo e das potencialidades, inclusive da famosa frase Machado de Assis, Nova Friburgo é terra abençoada, e é abençoada pela sua natureza, pelo seu povo, pela sua riqueza multiétnica de formação. Realmente, o grande cuidado que a gente tem que ter é não permitir que o projeto seja deturpado para uma ideia que é realmente perigosa de diminuir toda a riqueza histórica de Friburgo na sua formação plural. Isso não pode ocorrer, não é essa a intencionalidade do projeto, o projeto vai exatamente nessa linha de ser um ponto de partida para o desenvolvimento de todo o processo cultural, histórico de identidade Nova Friburgo pela sua pluralidade de formação étnica. Isso é meio cultural. Para finalizar. o tempo é rápido que voa, a conversa quando é boa. Mas é o seguinte, na verdade, a criação da ideia de Suíça brasileira partiu de uma proposta de um grupo de elite de Friburgo que passou a trabalhar intensamente isso aqui. Você tem uma visão anterior que Friburgo se resume à chegada do Suíço em 1820. No entanto, história, minha gente, não é só uma data histórica. História é um processo em evolução. E eu volto a dizer, Friburgo foi sempre uma localidade de passagem, portanto, ela foi uma localidade que esteve aqui presente e tem até hoje diversas etnias, diversos elementos de várias regiões, não só do país quanto de outras regiões do mundo e o barato de Friburgo é essa convivência democrática que a população conseguiu criar aqui nesse município. É isso aí. O pessoal da técnica já está arrancando o cabelo lá. Pado, eu quero agradecer para vocês, já vimos que pode fazer mais dois programas com os nossos convidados, realmente foi maravilhoso. Mas o principal, Pierre, é que você está levantando a bandeira, está começando a levantar a discussão e é muito importante para a gente ver qual é a identidade de Friburgo. É a cidade real? É a cidade que nós queremos? É a cidade real? É a cidade universitária? É a Suíça brasileira? É a cidade das flores? Qual é a nossa real identidade? A partir daí vai começar a se buscar a real identidade. Espero... com o samba? Vai terminar lembrando o samba? Vai terminar lembrando o samba, mas deixa eu falar. Só para lembrar da dificuldade dessa nossa... da busca da nossa identidade, o centro das nossas colônias hoje, que é a Praça da Colônia, está destruído desde 2011. Então, o nosso coração, o encontro das colônias provoquenses, que hoje está sediado na Praça das Colônias do Suspiros, está destruído desde 2011. Então, temos que construir o coração do nosso povo que está ali reunido na Praça das Colônias para poder começar a reconstruir a nossa cidade. Vamos terminar, então, com o samba, professor. Não, não vou cantar, não, que Deus me diga. com a frase, com a frase. Mas essa discussão me fez lembrar muito um samba belíssimo, se eu não me engano, de Zezinho Bisoto, que a saudade saiu, não sei a data direito, mas foi nos anos 70, chamado As Quatro Estações do Ano. Ah, lembro. As Quatro Estações do Ano, que nós viemos cantar, mais ou menos isso, que a saudade apresenta para esse carnaval. A primavera, a estação das flores, dos casais de namorados, dos eternos sonhadores. E quando chega o verão, o verão, nessa cidade hospitaleira, Nova Friburgo se orgulha de ser chamada de Suíça brasileira. É verdade. É um sambão. O Zezinho Bisoto faz parte da história do carnaval. Até a próxima quarta-feira. Obrigado, professor Pierre. Obrigado, professor Peão. Obrigado, Padua, Noé, a toda a equipe do Bate-Papo, nosso Pablo Machado. Até a próxima quarta-feira, mais um programa inédito. Tchau, fui!